Olá galera do sexto ano, tudo bem? Pessoal, nós vamos agora continuar na unidade 3 Falando sobre a música popular brasileira Só que agora a gente vai falar da música popular brasileira Na mistura que houve entre a música e a dança A qual surgiu o teatro O teatro de revista O teatro de revista é um gênero de teatro musicado Que tem como característica passar em revistas Os principais acontecimentos do ano É tipo, não sei se vocês já chegaram a ver uma vez O video show que existia na Globo Em que falava de tudo que acontecia na televisão Era mais ou menos assim, esse teatro A encenação é feita numa sucessão de quadros Onde os fatos são revividos com intenção e humor Tudo em meio a muita dança, canções e outros números musicais É quase igual os programas de auditório de hoje Só que ali era quase uma peça de teatro E eles falavam sobre os acontecimentos Mas de uma maneira de sátira, de uma maneira de crítica Uma maneira de deboche Esse tipo de teatro, revista de teatro Ele surgiu primeiramente na França Na metade do século XVIII E o seu intuito era protestar E principalmente contrapor Contra o teatro erudito Que era o teatro clássico Que era o teatro da elite Então se criou esse teatro Que era um meio de protestar Contra a política Contra os problemas sociais Contra uma elite dominante Contra o capitalismo também Nesse momento aqui Eles vão estar falando contra o capitalismo E eles durante muito tempo Vai ficar desse jeito na França Ele vem para o Brasil Ele vai iniciar mesmo no Rio de Janeiro em 1859 Com uma peça estrelada Por Justino Figueiredo Novaes Ele vai estar falando uma peça Uma sátira do momento Essa apresentação do espetáculo A surpresa do senhor José da Piedade Que vem totalmente no estilo do modelo francês Falando sobre a sociedade do Rio de Janeiro Sobre a elite Mas ele vai ganhar status E vai mudar totalmente a sua visão E vai ganhar as características Da cultura brasileira Vai ser a partir de 880 De 1880 Com Arthur de Azevedo Que vai investir E vai transformar Essa apresentação Mais com a cara do Brasil É nesse momento que surge Os artistas brasileiros É quando vai entrar Dentro do cenário As marchinhas de carnaval Eu vou deixar vocês agora Com uma apresentação Do início De como eles Como era a abertura Mais ou menos dessa revista O que é 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 o que O que é isso? 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 É grande hotelo. Trata-se de dois empregados pobres e pouco educados que ensaiam aquela cena para ver se consegue convencer um diretor de teatro a contratá-los para o espetáculo que será estreado naquele local. A cena se tornou uma das mais celebradas da história do nosso cinema. Vejam ou revejam. É impagável. Sorrido sofrimento, aquele que nunca sofreu. Com as asas do amor, eu transpuso estes muros, com as muralhas de pedra, o amor não contém. Que luz é aquela no balcão? Será Julieta? Ou será que ela não vem? É ela, só pode ser ela. Oh, meu amor! Oh, minha amada! Ergue-te, belo sol! Mata, minha inveja, a lua pálida de tristeza! Ai, tio! Ela falou! Fala de novo, o anjo esplendoroso! Mas o que é que eu vou falar, Romeu? Fala qualquer coisa! Só fica aí bancando a velhinha! Romeu! 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 Chega! Traz o amor igual ao meu! Senhora! Eu vou jurar pelo esplendor da lua! Não! Não jurei pela lua! Ela é muito mediana e está sempre mudando de quadro! Meu amor! Deixa eu acariciar as tuas mãos alvas desse bem! Sentir todo o brilho dos teus olhos! Que são estrelas para mim! Ai! Ai! Volta! Já aguenta a minha vida! Eu! 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 Julieta! Quero sentir o perfume do corpo teu! Perfume que está assim a tonteia deste Romeu! Quero beijar a polpa original dos lábios teus! Para que sintas a rubra-flor dos lábios meus! Corpo e alma entregues a esta aventura louca! Julieta! Oh, Julieta! Ué! Tô aí nessa boca! Oh, Romeu! A máscara noturna esconde a minha face! E tu não podes ver o meu futuro tão terror! Meu amor! Minha amada! Por que és tão perda? Romeu! O sopaço está dentro! Vai, Romeu! Ele quer te matar! Ele quer! O meu pai! O flor de capuleto! Quero te vir aqui! Vai ser um espelho! Tu vai, Romeu! Deves partir! Bem perto a madrugada! É o roxinol que cantou na ramada! Não é o roxinol! É a cutubia! Antecipando o sol! Não, Romeu! É o roxinol! Não é a cutubia! É o roxinol, cutubia! Roxinol, cutubia! Roxinol ou cutubia! Certa que vem amanhecer do dia! Atento, Romeu! Julieta! Não te vá ainda! Três palavras e vou dizer pro que te viva! Até amanhã! Até logo! Julieta! Eu te espero! Não te vá ainda! Julieta! Romeu! Então, pessoal! Agora a gente vai fazer os nossos exercícios! São exercícios da página 88 e 89! O exercício da página 88 é falar sobre a Desi Gonçalves, porque aqui em cima fala um pouquinho sobre a vida dela, e vocês vão falar o que vocês acharam, né? Só o fato de ela ter participado da revista de teatro e também o fato de ela ter participado do circo. Na parte com a mão na massa, número 1, tem uma pequena explicação assim do que é o teatro e quais são as suas ferramentas que ele utiliza. E ele vai pedir pra que você faça uma história, uma peça de teatro. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Eu vou querer que vocês criem uma história de teatro, no mínimo 10 linhas, e que seja uma sátira sobre os tempos atuais. Nós vamos corrigir essa lição na nossa live, que eu vou tentar ver se consigo fazer, porque a minha internet está muito ruim. Vocês vão fazer uma sátira sobre algum acontecimento atual no Brasil. Pode ser sobre o coronavírus, pode ser sobre algum político, ou alguma notícia que vocês ouviram e que vocês querem falar sobre isso. Na página 99, vocês vão fazer a número 3. Vocês estão vendo aí a imagem do Luciano Martins, de Carmem Miranda. Ele fez uma releitura. E no quadro ao lado, vocês vão refazer essa releitura. Ali em cima, tá pedindo pra vocês fazerem com tinta, lápis, aquarela, mas não precisa disso. Podem fazer com lápis de cor ou giz de cera. Mas eu vou querer bem colorido, porque Carmem Miranda é uma figura da cultura brasileira, que chamou a atenção e uma característica dela é seus vestimentos, seu figurino é bem colorido. Então, assim, eu vou querer um desenho muito bem colorido. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem tem mais. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.